Presidente Joseval, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, Joseval, já era tempo. Esta campanha do PT contra o Judiciário incomodou os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Vários ministros dizem que estão assustados com essa campanha sistemática do Partido dos Trabalhadores contra o Judiciário. Era esperado ali um movimento no partido, uma choradeira, reclamações, o tal juzis perniantes, né? Mas nunca uma campanha sistemática como vem fazendo o Partido dos Trabalhadores. E ontem a ministra Carmen Lúcia, no encontro aqui em Brasília, disse que não pode se esperar do Supremo Tribunal Federal uma ação para proteger o ex-presidente Lula. E diz até que um julgamento no Supremo para decidir se Lula fica ou não preso, ou seja, se vale a prisão a partir da condenação em segunda instância, seria apequenar o Supremo Tribunal Federal. E mais, ela disse que não vai colocar esse assunto em plenário, assim como falou no Fórum da Jovem Pan aí em São Paulo. Pois bem, estas ações do Judiciário acabaram acionando as representações dos magistrados que a partir de agora vão combater as agressões ao Judiciário. São recados ao Partido dos Trabalhadores para que ele não exagere nas críticas ao Judiciário de uma forma total e ampla, como vem fazendo, e que as críticas podem até acontecer, afinal o direito de opinião está livre, mas devem ser críticas jurídicas e não políticas aos tribunais. Portanto, o tempo fechou contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também nos tribunais superiores. Dificuldades à vista também por aqui. É, só lembrar, Zé, o seguinte, pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, o presidente pode pouca coisa. O presidente, na verdade, é um coordenador. Ele só não participa das turmas. São duas turmas, cada uma com cinco ministros, e ele tem, também julga seus processos de forma monocrática tal. Eu acho improvável que esse assunto não volte ao plenário. Desde que um, dois, três ministros solicitem, esse assunto vai voltar. Agora, é claro que ele vai voltar politicamente, e aí você tem toda, toda razão. Ou seja, é por causa da questão do Lula, fundamentalmente. Por outro lado, e concluindo, eu não acho, eu sei que é ser chato, as pessoas falam, pô, mas esse cara é chato. Um presidente da Suprema Corte não é para fazer um jantar num restaurante de Brasília com uma série de jornalistas para trocar ideias que são político-jurídicas, vamos chamar assim. Isso não ocorre em nenhum país democrático do mundo. Com todo respeito à senhora Carmen Lúcia, a outros presidentes supremos, não sei se assim o fizeram. Mas isso não é do bom comportamento republicano. Eu sei que eu estou exigindo, muitas vezes, uma espécie de cincinatos, como na República Romana. Muitas vezes eu exijo demais os homens públicos, mas não é recomendável esse tipo de comportamento. Você está com toda razão, professor, é isso mesmo. Antigamente, há anos atrás, poucos anos atrás, os juízes só se manifestavam nos autos e principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal. Sobre a presidente do Supremo, no Brasil, diante de um presidencialismo do executivo, ser muito forte e o presidente da República pode quase tudo por aqui, ou podia muito mais. Isso acabou se transformando em uma regra geral e atinge o plenário da Câmara, o plenário do Senado, onde os presidentes podem quase tudo e chega até as empresas privadas, onde um presidente de uma empresa privada manda de uma maneira muito incomum, até no sistema capitalista, que geralmente as decisões de empresas são tomadas em conselhos e tal. Então, é assim mesmo, mas neste caso aí do Supremo, nem precisa pressão de três ou pedido de três ministros para que a presidente tenha que incluir na pauta esta decisão sobre prisão em segunda instância. Durante um julgamento qualquer, se um ministro levantar uma questão de ordem ou uma preliminar, esse assunto volta, sim, ao plenário. Agora, outro assunto aqui é sobre a nomeação da ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. O presidente está ainda disposto a mantê-la como candidata ainda, porque depende do Supremo Tribunal Federal ao Ministério do Trabalho, mas já existem conversas no próprio PTB para substituir a indicação de Cristiane Brasil, que não tem o tamanho de uma ministra, mas é filha de Roberto Jefferson. É isso. Ok, Zé Maria, obrigado, bom dia, bom trabalho. Pois não, muito bom dia.